Capiemua, Capiemua, Canaromua, 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 Cahimua, 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 Cahimua. Chegar, Tan, Tan. Eles não chegaram, Unkatanga, Unkatanga. Ela está vomitando, Uena, Uena. É irmã dela, Uena. Eu vou dar fruta para você, Bichimemem. Mi, Simemem. Fala mais. Mi, Simemem. Mi, Simemem. A fruteira está dando fruta, Binamemem. Mi, Namemem. Mi, Namemem. Cadê o anzol? Mãe, Capene, Pia. Mãe, Capene, Pia. Fala de novo. Mãe, Capene, Pia. Cadê meu pai? Mãe, Capene, Gatê. Mãe, Capene, Gatê. Cadê a água? Mãe, Capene, Com. Mãe, Capene, Com. Cadê o matu? Mãe, Capene, Pia. Mãe, Capene, Mie. Mãe, Capene, Mie. Cadê a luz? Mãe, Capene, Drã. Mãe, Capene, Drã. Mãe, Capene, Drã. Cadê a ferida? Cade meu irmãozinho? Cade o quam? Cade o quam? Cade o quam? Aqui não está bem tudo escrito quando a gente fala tarajitutona para tarajitutô? Cade? É, tá droga não. Tarajitutô? Tarajitutô. Tarajitutô. Pintar? Caulho? Toto, tôto. Galinha? Monomuense? Tué, tué. Como você fala? Fala de novo. Totoé, totóém. Agora comprendo window? Tué, tué. Libellula? Tuéu, tuéu. Tuéu, tuéu. Verde? Tio. Queimar. Tom. Meu irmãozinho, xa. Fogo, xe. Ficar molhado, xe. Té soluço, xe. Ficar sem poder respirar, xe. Chuva, xui. Chuva, xui. Outro, xe. Chikun, xikun. Casa, tirim. Chirim, xirim. Mucuín, titirim. Chirim, titirim. Meus irmãos, xere. Xere, xere. Hum? Xere, xere. Estão escondidos, xaraxá mamá. Xaraxá mamá, xaraxá mamá. Está roncando, xarara. Xararax, xararaxá. É magro, xaxi. Xaxi, xaxi. Nossa cabeça, vinati. Vinati, vinati. Nossa casa, tiriti. Chirishi, tirishi. Panamta, 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 panamta. Chirishi, tiriti. Chirishi, tiriti. Chirishi, tiriti. Obrigado.